Música Na última segunda-feira, o presidente da Câmara de Vereadores recebeu um convite especial. Participar de uma partida de futebol que vai arrecadar material escolar para crianças carentes de Santa Maria. O evento vai reunir 40 ex-atletas da região. Através de alguns amigos que são ex-atletas, a gente montou esse projeto aí, trazendo alguns atletas para Santa Maria, que participaram da dupla jornal, para que a gente pudesse fazer essa arrecadação desses kits materiais escolares. Hoje em dia, existem muitas ações como essas, mas com alimentos. Mas eu me preocupo com a criança, com a formação, com a educação da criança. Então, se a gente puder dar um lápis, um caderno, a gente está incentivando para transformar essas crianças e os cidadãos futuramente. O primeiro encontro Maestros da Bola acontece no dia 22 de dezembro, às 13h30 da tarde, no Campo Novo Horizonte. Os materiais arrecadados serão encaminhados ao projeto Deu um Sorriso de Alegria, que fará a distribuição dos donativos. Nós já conhecemos o trabalho do Deu um Sorriso de Alegria, que é um projeto social lá da Vila Esperança, onde ajuda muitas e muitas crianças. No ano passado, foram mais de 300 crianças que foram acolhidas pelo projeto com mochilas, com cadernos, com lápis, com... Enfim, todo o material escolar que eles precisavam. Foram 300 kits. Então, a gente já conhecendo esse trabalho, com certeza a gente está dando todo o apoio também. E conhecendo o Xande também, conforme o Xande falou, nós fomos ex-jogadores aqui. Eu fui ex-jogador de Rio Grandense. Conhecendo o Xande, conhecendo o Vila Esperança, conhecendo todas as pessoas que moram lá, a gente está apoiando e vamos continuar apoiando todos os anos que a gente puder. Música 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 Música